Vamos então para o primeiro quarto, NBB aqui na ESPN, primeiro quarto, em ação para São Paulo. Apanha o rebote, vem o Henrique Coelho, avançando pelo cerrado, Douglas. Trabalha com o J.C. Fuller, impecável, bola tripla. Apesar de não ter um grande aproveitamento dos três pontos, uma remessa equilibrada e acaba metendo. O J.C. Fuller é daquele... ó, o Renan com a resposta. O J.C. Fuller é daqueles norte-americanos que se aventuram pelo planeta jogando basquete. Aí ele de novo em destaque, vai para a bandeja, vai para a bandeja. Avançando com o cerrado, liderando por 5'3", tem o bloqueio alto do Sérgio. Conceição, aí para a definição. Na sintonia com o Jardim, MVP da temporada passada. Acionando o Renan Lenz, gira no perímetro com o Chamel, vai para o remesso no alvo. Com experiência, aproveitando o mismatch do Renan com o Paulo ali no poste baixo, forçando a ajuda. E aí sim, achando o arremessador completamente livre para o momento dessa bola. Douglas Nunes com a resposta, o cerrado. Ele tem função para a esquerda, menos de 10, um relógio. O cerrado basquete no ataque, Fuller, mesmo contestado. Depois assobra o Paulo no complemento. Volta a equipe do cerrado, o Paulo Lourenço. E aí o Lucas Mariano segue no nível. E como ele chama atenção, né? Quando ele cai no poste baixo, a equipe do cerrado não pode deixar ele num contra-1, porque sabe que vai ter muita vantagem, né? E aí tem que dar essa bola de 3 pontos para ele aí. Conceição com a sobra, J.C. Fula. O norte-americano na transição. Serve para a invasão e para a definição. Apanha o rebote, transição com o Coelho. Tentava o Sérgio, aqui não, queridinha. Lucas Mariano interveio. Vem o Bennett servindo, alimentando o Renan Lenz com o domínio. Trabalho com o Coelho. Douglas para o Paulo Lourenço. Acompanhado pelo Chamel, bloqueio do Douglas. Vem o Paulo Lourenço. Enquadra também pelo cerrado basquete, ex-jogador do Brasília. Seguiu no Distrito Federal, mas agora no cerrado. Douglas Nunes. De novo, impecável. Bola tripla. Deslocamento do Fiorotto no bloqueio. Jorginho no combate. O Fula na ação individual. Ganha território com muita autoridade. O Cité estava na Argentina. Agora no Brasil. 7 pontos para ele. Um cidadão do mundo. Chamel. Chamel! A segunda bola tripla do Chamel. 6 pontos na partida. Fiorotto. Belo passe. Que passe. Que conexão com o Douglas Nunes. Grande trama. De novo, Chamel. Contra o Coelho. A dobra também com o Fuller. Jorginho. Serveu o Renan com grande mobilidade. Aí o Chamel com belo visual. Com licença para matar o Chamel. Chamel com o Douglas no combate. Jefferson contra o Crescenze. Bennett. Jorginho. Escapou do Fiorotto. Voltou para o arremesso frontal. Fula. Tenta a evolução. Fula. Fiorotto se desloca. É acionado. E com classe. Guarda 2. Aí o Bruno Fiorotto. Jorginho. Busca a evolução. O Jorginho vai também para o arremesso frontal. Frontal e mortal. Fiorotto. Contra o Lucas Mariano. Trabalho de pés. Vem o Fiorotto com o auxílio da tabela. O Bruno. Chamel. Marcação do Lucas. Aí do Chamel. Ganha território. Gira. Auxílio da tabela. Grande ação individual. Douglas se desloca. Acompanhado pelo Jefferson. Crescenze. Já experimenta também o arremesso de longa distância. Diretaço. Tem Bennett. Jorginho. E Jefferson. Além do Gerson. É o quinteto do São Paulo. Para a arrancada devastadora. E até foi suave. Quinta-feira. 11 da noite. Na ESPN2. Tem a pré-temporada da NBA. Com Golden State e Sacramento. Bruno Fiorotto gira. Vai para o arremesso. E guarda. Articula o ataque. Serve ao Fiorotto. Dueto com o Coelho. Tenta a investida. Invarte o garrafão. Na bandeja. Ela cai. Essas são cinco pontos de vantagem para o Cerrado. Disparando. Acelerando. O Bennett. Dois pontos. E a falta. Recebeu de volta do Bennett. Jefferson se desloca também. Jorginho. Invade. E converte. O argentino. Que na última temporada estava no São José. O Bruno Fiorotto também. Que passe para o Paulo. Para a definição. Paulo. Fula. Recebeu. Foi para o ataque. Foi para a bandeja. Trabalho do Jorginho. É o bloqueio do Lucas Mariano. Que recebe. Vai para o arremesso. E é direto no alvo. Com o Lucas Mariano. Leva melhor no rebote ofensivo. Recomeça o São Paulo no ataque. Lucas Mariano. A dobra. Então vem o Renan. Para a enterrada com violência. Renan Lenz. O espetáculo. Ele vem sempre do banco. Vem bem. Uma intensidade grande. Que passe aqui do Lucas Mariano. Entendendo muito bem. A dobra chega nele. E o corte do Renan. JC Fula. Paulo. Teve liberdade. Teve liberdade. Grande jogada. Isso é o NBB. É o novo basquete Brasil na ESPN. Fuller no combate. Direto no alvo. Com o Isaac. Ganhando a quadra de ataque. O Jorginho contra o Paulo. Belo. Passe para o Lucas Mariano. O convite ao prazer. Deslocamento do Lucas Mariano. Bennett. Articulação ofensiva. E com o Jorginho. É o início. Terceiro quarto. Na capital paulista. Chameu. Douglas. No duelo contra o Renan. Henrique Coelho. Tem o belo visual. Para o arremesso frontal. Encontro o ar. O rebote do Fiorotto. Ação imediata com o Coelho. Já impulsiona o ataque do Cerrado Basquete. Veio o Douglas Nunes. Diretaço. Reis Guilherme Giovanoni. Aproveitando muito bem o momento. A equipe do Cerrado. Nas bolas de três pontos. E aí agora. Correndo contra o ataque. Mais uma bela bola do Coelho. Que voltou muito quente nesse terceiro quarto. E a parcial de 8-3 aí. Com o Coelho aqui. Não. Queridinha. Tocasso do Jorginho. Bennett. Renan Lenz. Vai para o arremesso. Optou pela minha distância. E converteu. Num trabalho cerebral. Volta para o Coelho. Na evolução do Fiorotto. Vem o Coelho. Com autoridade. Ele chega a marca de 11 pontos. Está jogando muito. Está jogando muito. Com licença. Com licença. Para matar. Como ele tem esse arremesso de fora. Ele consegue pontuar de uma outra maneira. Que tem sido bastante efetivo. Aviso agora do Fiorotto. Mortal. 9 pontos. Foi a primeira do Fiorotto na partida. 5 de vantagem. Lucas. Vai para a definição. Lucas Mariano. Chamel. Chamel. É muita sedução. É uma série. Porque o São Paulo é de São Paulo. No ginásio do Pinheiros. O Cerrado aí com o Fuller. Numa grande ação. E o jogo. Tem um Samu aí. Qualquer coisa tem um Samu. 6157. De fora o Crescense. Jorginho. Lucas Mariano. Vai para o arremesso. No alvo. Passe com o resgate do Jorginho. Lucas Lima na marcação. Lucas Mariano. É monitorado pelo Fiorotto. Mas dá aula. Realidade do gigante. 19 pontos para o Lucas. Jogo empatado. Não. Casey Fuller. Alimentado. Contra o Fuller. 5 segundos no relógio. Bennett. Para o Jorginho. O Lucas pediu. O Jorginho foi para o ataque. Fiorotto. O duelo contra o Gerson. Aí do Fiorotto. Gira. Trabalho de peça. O Fiorotto. Que aula. Taça do Bruno Fiorotto. Ele também agora tem pelo menos 10. Tem 11 na partida. Resposta morta. Tífera do Jorginho. Chamel. Vem o Jorginho. Vem para o ataque. E converte. Modo demolitor ativado. Fuller é acionado. Renan no combate. Douglas contra o Gerson. Paulo contra o Jorginho. Vai para o arremesso de meia distância. E guarda. Renan Lenz servindo ao Chamele. Que encontra o Jorginho. Que aciona o Bennett. Que é impecável. Cinco de vantagem para o São Paulo. É a reta final. É o NBB aqui na ESPN. Jorginho da aula. O verdadeiro caos. Fica com o Jorginho. Que faz o lançamento. O Douglas evita o controle do Chamele. E vem o Coelho. Para o Fuller. Para o Paulo. Com licença. Para matar. Jorginho recebe. Vai para o ataque. Contra o Coelho. Vem o Jorginho. Ela cai. Ela desaba. 8780. Chamele. Volta para o Jorginho. Com liberdade. Com licença. Para matar. Esperou a ajuda chegar. Deixando o Jorginho completamente livre. Está quente no jogo. Sexta importante. O Coelho. Mandou um míssil triplo. Vitória do São Paulo. 91 para o São Paulo. 83 para o Cerrado. Grande jogo. Jogo intenso. Batalhado. Disputado. E com vitória do São Paulo ao final.